Se sobreviveres à plenitude do meu dia, quando a morte viu, com o pó cobrir meus ossos, e por sorte, mais uma vez relereis estes pobres e rudes versos de teu falecido amante, compara-os com o apuro do tempo, e embora sejam superados por outras plumas, guarda-os pelo meu amor, não pela rima, suplantada pela excelência de homens mais felizes. Oh, poupe-me, salvo este pensamento amoroso. Se a musa de meu amigo tivesse crescido com a sua idade, seu amor gerou um nascimento mais caro do que este, para serrar as fileiras mais bem equipado. Mas como ele morreu, e os poetas se provaram melhores, lerei seus poemas pelo estilo, e os dele, pelo seu amor.